Tô fechado com o maior do meu estado Mais um ano na batalha completado Tamo sempre com azulão lado a lado Alagoas veste azul tá dominado Tô fechado com o maior do meu estado Mais um ano na batalha completado Tamo sempre com azulão lado a lado Alagoas veste azul tá dominado De quebrada em quebrada De bairro em bairro todo mundo veste azul Demorou já tá formado capital interior Azulão é sem fronteira em cada canto do país Tem azulino com a bandeira então tá bom Vamos que vamos fazer a festa Nação sempre apoiando o que torcida é essa Tamo nativa desde as antigas sempre cantando Eu sou do mangue, sou do mutange Alagoano Ação sempre apoiando o que torcida é essa Tamo nativa